Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um muffin de banana delicioso, aquele com vários pedaços de banana no meio, muito gostoso, tá? É uma receita americana, então tem aquele segredinho americano que eu vou passar pra vocês que eu acho que faz toda a diferença na massa. Os ingredientes são um copo e meio de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento biológico, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, esse é o segredinho, eles colocam bicarbonato em todo tipo de massa de bolo. A massa fica muito mais leve e muito mais gostosa, tá? Três bananas grandes, meio copo de açúcar, eu aqui tô usando o demerara, mas você pode usar açúcar branco se você preferir, um ovo e um terço de copo de manteiga derretida, tá? Eu tinha derretido, ó, ela já esfriou, eu vou pôr um pouquinho no micro-ondas bem rapidinho, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é amassar as bananas. As bananas já estão amassadinhas, eu gosto de deixá-las sempre pedaçudas, então eu não amasso super bem, tá vendo? Eu deixo uns pedacinhos maiores, ó, que eu acho gostoso a gente sentir na mordida, tá? Agora a gente vai pegar, separa aqui, a última coisa que eu já vou fazer é pré-aquecer o forno a 180 graus, tá? Vamos deixar ele pré-aquecendo. Agora a gente vai pegar a farinha, o fermento e o bicarbonato e vai misturar, tá? Vou pegar aqui a colher. Lembre-se que é colher de chá e não colher de... E não colher de sopa, tá? É uma colher menorzinha, ó. Então, coloco aqui o bicarbonato. Bicarbonato de sódio, tá, gente? E aqui, uma colher de fermento. Fermento químico, né? Aí você vai misturar. E deixa esse pozinho aqui separado. Agora aqui na banana, a gente vai misturar o açúcar. Como eu falei, eu gosto de usar o demerara. Que eu acho que é um açúcar que faz um pouquinho menos mal do que o açúcar branco, né? Não que não faça mal, mas... Essa receita lá ia, na verdade, 3 quartos de xícara de açúcar, tá? Eu diminuí pra meia xícara de açúcar. E percebi que fica perfeita. Então, eu nem me importo. Eu faço realmente com meia xícara de açúcar. Deixa eu tirar esse gato aqui. Tá? Fica muito bom. Aí a gente misturou o açúcar na banana. A gente vai colocar o ovo. O ovo inteiro. E eu já vou esquentar bem pouquinho aqui minha manteiga, porque ela não tá derretida. E a gente também já vai misturá-la aqui. Tá? Ela é muito rápida, ó. Tá? Ó. Eu uso manteiga com sal, tá? Porque na receita, na verdade, eles pedem uma colherzinha de sal. Mas todo doce que eu faço, eu gosto de usar manteiga com sal. Tá? É óbvio que eu não vou pôr o sal da receita, né? Então, agora eu vou misturar aqui a manteiga. E, gente, é só isso. É impressionante. É muito fácil. Agora você vai incorporar a farinha. E está pronto. Eu acrescentei nessa receita duas coisas que eu gosto bastante. Tá? Eu vou colocar gotas de chocolate. Na verdade, meu filho adora. Eu até prefiro as gotas meio amargas, de chocolate meio amargo, mas eu não achei. Então, eu vou pôr de chocolate ao leite. E eu vou acrescentar canela, que eu sempre digo que pra mim canela e banana andam juntos, né? Então, eu vou colocar canela também. Tá? Aqui, ó. Então, todos os molhados aqui, junto com açúcar. E agora a gente vai incorporar... O que é isso aqui? Tem uma coisinha aqui preta que eu acho que é da banana, mas... É sempre bom tirar, né? É sempre bom tirar, né? A gente não quer passar, né? Mas é a merda da banana. Aproveite de ver aquela sementinha, sabe? Agora você vai incorporar... Aqui a farinha. Tá? Você pode até colocar numa peneira. Mas eu acho que não faz muita diferença, porque o muffin, na verdade, como ele é pequenininho, a massa dificilmente não fica perfeita, tá? Principalmente com o bicarbonato de sódio. Vai incorporando... Vai incorporando... Né? Só não dá aquela super, né? Mexida assim pra... Acabar com a massa, né? Vai incorporando devagarzinho. Assim, ó. Que a massa já vai ficando bem aerada. E bem gostosa. E é isso. Agora, o que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês. Eu vou colocar... Um pouquinho de canela. Tá? E eu gosto das gotinhas de chocolate. Essa receita, ela é muito simples. Então, você pode colocar... Se você gosta de voar passa, você pode colocar... Eu já coloquei cranberry seca. Fica uma delícia também. Você pode colocar o que você achar gostoso. Amêndoas, se você gosta. Nozes, que tem tudo a ver. Entendeu? É muito simples. Tudo que você colocar nela... Que combine, óbvio, né? Com a banana. Vai ficar gostoso. Tá? Então, aqui, ó. A massa tá... Tá vendo como ela já tá ficando... Aerada, ó. Né? Com o... Bicarbonato. E com o fermento. Agora, eu vou colocar aqui... Nesse momento, tá? Você coloca as gotinhas. Eu comprei essa daqui. Mas, como eu falei... Eu preferiria o chocolate amargo. Que eu acho... Que ele é mais gostoso. Né? O saco não abre. Deixa eu pegar minha tesoura. Aqui, ó. Mais fácil, né? Vamos cortar aqui a pontinha com a tesoura. Não vou por tanto chocolate. Né? Também não quero que fique... Um muffin de chocolate, né? Ele é um muffin de banana com gotinhas de chocolate. E a canela... Pra finalizar. Também não coloco muito. É só pra dar uma saborizadinha. Uma temperada, né? E tá pronto. Agora eu vou... Eu tô sem aqueles papeizinhos... De muffin, sabe? A forminha. Mas não tem problema nenhum. É só você untar a forma. Eu unto com o spray que eu tenho. E coloco direto na forma. Aí você vai colocar no forno de 25 a 30 minutos. Tá? Quando você apertar o muffin... E ele baixar e voltar... É que ele tá pronto. Ele já vai tá bem douradinho por cima. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês ele pronto. Aí, pessoal, eu encontrei minhas forminhas, ó. Então eu vou usá-las, tá? Até porque depois é muito mais fácil pra... Pra limpar tudo, né? Fica muito mais simples. É só colocar aqui na bandeja. E eu pego uma pá de sorvete e coloco uma... Coloco metade, às vezes, 3 quartos da forminha. Acho que 3 quartos tá bom, tá? Da forminha de massa. Forminhas prontas. Agora eu vou colocar no forno, a 180 graus. Quando der uns 25 minutinhos, eu vou dar uma olhada pra ver como eles estão. Pra ver se eles já estão prontos. Ok? Olha, foram 25 minutinhos. Tá vendo? Tá bem douradinho. Olha que você aperta, ele volta. Né? Acho que tá perfeito. E o perfume da casa tá maravilhoso. Bom, pessoal, assim que você tirar do forno, é legal tirar da forminha, tá? Se você tiver um estradinho, alguma coisa pra colocar assim, ó... É a melhor coisa, porque ele esfria por baixo e não fica suando, tá? Mas pode deixar esfriar um pouquinho e pode comer ele morninho, que é muito gostoso, tá? A gente vai comer um agora e depois vou mandar amanhã no lanchinho do filho. Isso não dura até amanhã à tarde. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!